A atual gestão do município de Maruim tem investido na área da saúde dos 16 mil habitantes, que agora recebe um reforço com a ambulância adquirida, através de emenda parlamentar do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Jefferson Andrade. A secretária de Saúde do município, Marilene Doria, afirmou que o veículo vai ajudar no atendimento à população. Essa ambulância chegou na hora certa, essa ambulância vai garantir uma melhor qualidade de atendimento, vai garantir a todos os pacientes que possam sair do hospital de Maruim e ser referendado para um hospital estadual. É com muita alegria que nós recebemos essa emenda parlamentar, que nos ajuda um município que precisa tanto. O secretário de Transporte reforçou a importância da emenda destinada. O que a gente tem que agradecer ao deputado, a todos vocês, você não sabe da importância que é uma ambulância para o nosso município, onde as pessoas sofrem muito, inclusive quando a gente pegou a prefeitura não tinha nenhuma ambulância. Graças a Deus essa ajuda do deputado está nos ajudando demais. O veículo já está em atividade em Maruim, atendendo a sede e os sete povoados do município. O prefeito agradeceu a emenda e disse que é um reforço na área da saúde. O município tem vários povoados, são sete povoados, é uma população de 16 mil habitantes e essa ambulância vem para fortalecer o nosso sistema de transporte de saúde. Então aqui nesse momento eu quero em nome do povo maruinense agradecer ao nosso deputado estadual, presidente da Assembleia, Jefferson Andrade, essa doação que ele fez através de emenda parlamentar para o nosso município. O presidente da LES, deputado Jefferson Andrade, falou sobre a destinação de 50% das emendas parlamentares para a saúde. Além disso, o presidente do Legislativo Estadual disse que a ideia é destinar mais emendas para a aquisição de outra ambulância em Maruim. Nos comprometemos às emendas impositivas, a metade das emendas serem destinadas à saúde. Então nós temos uma obrigação muito forte de ajudar a saúde, a gente está trazendo uma emenda aqui para compramos uma ambulância. Já me comprometi agora de primeira mão com o prefeito Gilberto, que mandaremos outra ambulância já com a saúde no ano que vem. E cada vez mais a gente vai ajudando não só a prefeitura de Maruim, mas os municípios Sérgio de Panos. E que o prefeito, a prefeitura e o povo de Maruim tenham um amigo, que é o deputado Jefferson Andrade, e as portas da Assembleia estão abertas sempre para eles.